Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que a cada dia acompanha a nossa vida, nos faz companhia, nos alimenta, nos direciona, nos impulsiona, nos dá a graça de vivermos a vontade de Deus em nossa vida. É por isso que nós invocamos sobre nós o nome do Senhor nosso Deus. Nosso Deus poderoso, grande, santo, onipotente, o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, para que Ele nos conduza, para que Ele nos mostre a face do Seu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus que a palavra viva, palavra eterna do Pai, ter no Jesus seu Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de piedade, do santo temor de Deus, para que possamos mergulhar na palavra, na Tua palavra, Senhor. Sermos alimentados por ela e ela alimentar o nosso coração e direcionar a nossa vida. Dá-nos Tua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cada vez que eu me sento na mesa da palavra para me alimentar da palavra de Deus, eu me coloco na presença do próprio Deus. É Deus que vem ao meu encontro e eu respondo a esse encontro com Deus, indo ao seu encontro. Porque a palavra de Deus está sempre me esperando para que dela eu me alimente. Então anote aí no seu caderno a data de hoje, a passagem, e eu já digo a você, nós vamos hoje estudar Êxodo capítulo 33. Então anote aí Êxodo capítulo 33. Vamos tentar nos alimentar dos principais versículos que compõem este capítulo. É importante lê-lo todo, na íntegra, meditar sobre esse capítulo e depois ruminar aqueles versículos, ou aquela palavra, ou aquele versículo na qual Deus está falando mais diretamente ao nosso coração. Está atento às ordens de Deus, às promessas de Deus, aos princípios eternos, mas o principal é deixar Deus falar ao nosso coração. E assim diz o texto sagrado, O Senhor falou a Moisés, Vai, sai daqui com o povo que fizeste sair do Egito para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac, a Jacó e dá-la a sua descendência. Enviarei à tua frente um anjo para expulsar os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sobe para a terra onde corre leite e mel, mas eu não subirei contigo, porque és um povo de cabeça dura, do contrário, acabaria contigo no caminho. Ao ouvir esta ameaça, o povo pôs-se de luto e ninguém mais usou enfeites. É que o Senhor tinha dito a Moisés, Dizei aos israelitas, Sois um povo de cabeça dura. Se por um instante subisse convosco, eu vos aniquilaria. Desfazei-vos, pois, dos enfeites e eu saberei o que fazer convosco. Ao partir do monte Oreb, os israelitas desfizeram-se dos enfeites. aqui tem alguns elementos importantíssimos para o nosso estudo, para a nossa reflexão com a palavra de Deus. Primeiro, anotando aqui a ordem de Deus. Qual é a ordem que Deus tem hoje? Vai sair daqui com o povo que fizesse sair do Egito para a terra que eu jurei, Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, é uma ordem de partida. Moisés e o povo não podem ficar ali parados. é preciso sair rumo àquilo que Deus destinou a este povo, uma nova terra. É preciso sair do lugar. É preciso sair de onde nós estamos. É preciso sair, inclusive, do pecado, porque o que esse povo está vivendo agora é uma experiência de pecado dolorosa. O povo profanou e profanaram a si mesmo quando deixaram de obedecer a Deus e seguiram as inclinações do coração e não só foram adorar o bezerro de ouro, mas fizeram enfeites e cobriram todo o corpo, a cabeça com o sinal de profanação. Mesmo o povo sendo pecador, Deus disse, fizeram partir. E essa é a ordem. Mas, junto com essa ordem que Deus dá a este povo, Deus também faz uma promessa. Deus faz a promessa de enviar à frente um anjo para expulsar os povos inimigos ou os inimigos daquele povo. Anjo quer dizer proteção de Deus. É muito interessante que o autor sagrado mostra o coração de Deus como o coração de um homem ferido, machucado e ressentido. Deus não tem ressentimento, mas Deus manifesta-se a este povo como manifesta-se um coração de pai que fica chateado quando um filho desobedece, não corresponde ao amor que um pai tem para com esses filhos. E por isso, então, é que Deus diz que não vai caminhar com aquele povo, vai mandar o seu anjo, a caminhar com eles, mas como eles desagradaram o Senhor e a presença do Senhor pessoalmente com eles iria exterminar aquele povo, eles irão caminhar. E o povo, óbvio, que fica totalmente triste, desanimado, e nós também ficaríamos, né, se Deus não caminhasse conosco e se Deus nos abandonasse. Mas não é Deus que está abandonando aquele povo, são as práticas que aquele povo está vivendo que rompe a comunhão, a comunicação de Deus com aquele povo. Por isso que o povo diz, desfazei-vos, pois, dos enfeites, e eu saberei o que fazer convosco. E ao partirem do Monte Oreb, os israelitas desfizeram-se dos enfeites. Veja que tem certos enfeites que aquele povo está colocando na cabeça, que é um simbolismo para nós muito grande, de muita coisa que nós também carregamos como enfeite na cabeça, no corpo, em nós, em nossa casa, em nossa família, que são sinais profanos. Não podemos profanar nós, não podemos profanar a nossa casa, não podemos profanar a nossa família, nós não podemos profanar o corpo que é templo do Espírito Santo. Então, aqui a palavra de Deus está me chamando a atenção sobre os enfeites que nós colocamos muitas vezes em nosso corpo, os adornos que nós colocamos em nós. As mulheres que ouvem essa palavra, homens como nós, cuidado com tatuagens, cuidado com enfeites que se colocam, cuidado com tudo aquilo que hoje representa a nova era, essas festas de Halloween, essas festas de Carnaval, tudo parece muito ingênuo, muito inocente, mas cuidado, tem muita coisa diabólica, tem muita coisa que é contrária e contraditória à lei de Deus, há muitas coisas que símbolos demoníacos, satânicos, perversos, que muitas vezes estão dando para os nossos filhos se vestirem. Por mais que seja brincadeira, eu acho que não pode uma pessoa que é de Deus se vestir, por exemplo, com roupa capeta, com roupas de bruxa, com tudo aquilo que simboliza o mal, ou vestimentas que fazem sarcasmos, a cruz de Cristo e assim por diante. Há brincadeiras e brincadeiras, há brincadeiras que são totalmente ofensivas à nossa fé, à verdade, e que não dignifica, e que não honra o nome do Senhor. Por isso, não é Deus que se afasta de nós, é nós que temos que prestar atenção nos comportamentos que temos, na roupa que vestimos, nos símbolos que nós usamos, porque muitos deles desagradam o coração de Deus e rompe essa relação de comunhão com o Senhor. O versículo 7 diz que Moisés se levantou à tenda, montou-a fora, a certa distância do acampamento, chamou tenda do encontro, assim todo aquele que quisesse consultar o Senhor, saia até a tenda do encontro, fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia à tenda, o povo todo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Que bênção! Esse versículo 7, 8 e 9 merece também ser colocado aqui no nosso estudo, não é? Tenda do encontro, lugar do encontro com Deus. Nós temos nossas igrejas, temos nossas capelas, mas o nosso quarto pode ser uma tenda do encontro, pode ser o lugar de eu me encontrar com Deus, o lugar onde eu retiro-me para estar sós com Deus, no seu fundo, da casa, quintal, o lugar é o lugar onde eu me retiro para ali fazer o lugar do meu encontro com Deus. eu digo mais, nos encontremos com Deus porque Deus quer se encontrar conosco. Façamos dos lugares onde estivermos a tenda do nosso encontro com o Senhor. Uma outra coisa muito boa também desse capítulo 33, Moisés disse ao Senhor, lá no versículo 12, né? Versículo 12 diz, Moisés disse ao Senhor, Ora, tu me dizes, fazeis subir este povo, mas não me indicastes ninguém para me ajudar na missão. No entanto, me dissestes, eu te conheço pelo nome e tu me gozas do meu favor. Se é, pois, verdade, que gozo do teu favor, fazei-me conhecer teus caminhos, para que te conheça e assim goze de teu favor, considera que essa nação é o teu povo. E o Senhor respondeu, eu irei pessoalmente e te darei descanso. Que beleza, esse versículo 14 é uma promessa de Deus à súplica de Moisés. Você veja, Moisés apresenta seu coração para Deus, dizendo que não tem um auxílio a alguém que o ajude e dizendo, invocando e lembrando a Deus que Deus é o Deus do povo, que o Senhor precisa vir socorro do seu povo. o Senhor ouve a súplica de Moisés dizendo, eu principalmente vou ao teu encontro. Apresentemos a Deus nossas súplicas, apresentemos a Deus os pedidos, os anseios do nosso coração, as fraquezas da nossa alma e peçamos ao Senhor que venha em nosso socorro, que venha em nosso auxílio e não demore em vir nos ajudar. E eu peço inclusive agora a ajuda do Padre Antônio Xavier para que juntos com todos nós fazemos o estudo da Palavra de Deus e ele nos ajude a crescer o conhecimento da Palavra do Senhor. Depois então da aliança ser refeita após aquele gesto de idolatria do povo, desobedecendo o mandamento, construindo o bezerro de ouro que buscavam que ele fosse o símbolo de Deus como explicávamos ontem, é interessante observar que surge a ordem então, aliança refeita, a ordem de partir, saírem ali do monte Sinai ou do monte Oreb os dois nomes correspondem ao mesmo local onde deveriam então seguir marchando rumo à terra prometida. Agora já tem tudo, a presença de Deus que experimentaram ali no Sinai vai estar com eles porque a tenda vai estar acompanhando com a arca da aliança, algo daquele local vai com eles que são as duas tábuas da lei que vai ser colocado na arca e vai ser transladada junto com eles sinal da presença de Deus a ordem agora é hora de marchar é hora de caminhar e o povo vai seguir deserto adentro agora é interessante a maneira como esse diálogo acontece quando Deus fala com Moisés aqui após aquele momento da infeliz idolatria deles ele diz faz o povo que você fez sair do Egito e depois Moisés fala com Deus que não, não, não o povo é teu foi o Senhor quem fez eles saírem do Egito e Moisés pede uma garantia para que então eles possam ter certeza de que ele está presente é um pedido um pouco exagerado da parte de Moisés ele diz faz-me ver a tua glória e é interessante que Deus responde que sim mas diz para Moisés que só verá as suas costas fazem-me ver a tua glória e ali vai ser uma revelação diferenciada e especial somente para Moisés que verá a glória de Deus e que essa será a garantia de que Deus não vai abandonar o seu povo ou seja mesmo num momento difícil no meio do deserto será garantida a segurança é claro na nossa vida nós às vezes somos como Moisés aqui né a gente precisa de alguns sinais de algumas coisas para que a gente possa ter certeza que a gente não está sozinho claro pedir uma coisa como Moisés pediu vai ser muito difícil de ser demonstrado né porque hoje o sinal é outro Deus nos concede como nós vemos no novo testamento o envio aqui que é de um anjo às vezes é de um amigo é uma resposta que chega da parte de Deus mas que nunca nos deixa no vácuo né nunca nos deixa sem saber que ele realmente está presente só nos pede atenção e claro a vida é desse jeito depois de tudo estabelecido tudo acertado é hora de marchar é hora de partir na direção daquilo que é a vontade de Deus deserto adentro mas sempre com Deus que os acompanha que não vai diminuir as dificuldades mas vai garantir que o deserto seja um local de encontro e não de destruição e Moisés disse lá no versículo 18 mostra-me a tua glória e o Senhor respondeu farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome Senhor na tua presença a súplica de Moisés mostra-me a tua glória porque a tua glória Senhor que eu quero contemplar é a súplica do meu coração é a súplica do seu coração é a súplica do coração de cada um de nós Senhor que queremos contemplar a tua glória que queremos caminhar na tua presença nós não queremos nos afastar de ti por nada Senhor não leves em conta nossos pecados nossas fraquezas nossas misérias nossas infidelidades leves em conta Senhor o amor que tu tens para conosco sem teu amor nós não somos nada como nós precisamos do teu amor conduza-nos Senhor leva-nos Senhor mostra-nos Senhor a tua face e na tua face nós ficaremos de pé Pai-nos tua bênção tua graça e a tua proteção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém que o Senhor nosso Deus abençoe imensamente você nós ficamos por aqui com o nosso programa A Bíblia no meu dia a dia mas nós te esperamos no nosso próximo programa Deus abençoe você Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play linda-linda-linda-linda-linda-linda-linda-linda-linda-lambé